E aí, pessoal, bom dia. Feliz Páscoa aí, né? Feliz Páscoa é... não sei, né, cara? Mas vamos ver aqui. É, ó aqui que eu vi aqui, pera. PM de folga, bolsonarista, é morto após ser confundido com ladrão em São Paulo, cara. Aí, foi um PM matando outro PM aqui, cara. Ó aqui, na noite de sexta, um policial militar de folga foi fatalmente baleado e depois foi confundido com um baladrão por outros agentes da PM, cara. Vamos, cara, isso aí são pessoas que supostamente era pra ter preparo, cara. Um policial de folga que fazia parte de um grupo de elite morreu depois de ser baleado por um outro PM durante um patrulhamento em São Paulo. A vítima foi confundida com um assaltante. O cabo Raonei de Paula Vieira, de 31 anos, foi morto por engano por um colega de farda. Ele era do Comando de Operações Especiais, o COI. O crime aconteceu na noite... Rapaz, cara, se estão matando os próprios colegas, cara. Imaginem os inocentes da periferia, cara. O foda é que quando é um colega de farda, não tem como encobrir, né, cara. Não tem como encobrir e inventar desculpas. Mas matou, matou, cara. Se é um colega de farda, não tem como encobrir e inventar desculpas e dizer Ah, o cara fez tal coisa. Não tem como implantar a prova, né, não tem como modificar o... Quando é um colega de prova, um colega de farda, aí a conversa é outra, né. Não tem como inventar outro contexto. Noite de sexta-feira, na zona sul da capital paulista. O PM, que também era instrutor de tiro, morreu poucas horas depois de responder perguntas de seguidores em uma rede social. Balisticamente falando, né, desempenho balístico, são calibres muito próximos, tá bom? Tudo começou quando o motorista de um carro por aplicativo que ia buscar um passageiro parou bem aqui porque o GPS recalculou a rota e ele teria que virar nesta rua. O policial militar do COI, que estava em uma moto de folga, suspeitou, sacou a arma e decidiu abordar o motorista. Só que uma viatura da PM com dois policiais apareceu no mesmo momento. Um deles desceu e atirou seis vezes em Raonei, que estava de capacete. Mesmo ferido, o policial do COI conseguiu dizer que era um PM. Ai, cara, atira primeiro, atira primeiro, pergunta depois. Viu um cara de capacete, viu um cara de capacete, numa moto, sozinho, cara. Não tinha nenhum, não tinha nenhum aí, pelo que eu entendi aí, não tinha nenhuma outra pessoa aí, né. Mas vamos atirar primeiro, só atira, só atira, cara. Só atira. Essa é a PM. Só atira, só mete bala. Ainda querem, aí esses troços ficam falando assim, vamos liberar arma de fogo, vamos colocar arma de fogo em circulação, cara. Os colegas encontraram um documento da corporação. Um dos policiais ainda reconheceu Raonei quando tirou o capacete dele. Eles tinham trabalhado juntos, havia oito anos, em outro batalhão. Desesperados, os militares prestam os primeiros socorros ao colega ali mesmo. O policial, que teria feito os disparos, põe as mãos na cabeça, exalta. Preparado, preparado. Rapaz, quantas pessoas será que esse policial matou na periferia, hein, cara, e depois... Ah, não, é uma pessoa pobre que mora ali na periferia. Vamos inventar alguma desculpa aí. O cara atirou seis, atirou seis vezes, cara, seis vezes contra um companheiro aí, da própria corporação aí, cara. Eita, eita, xingou. Eita, olha o respeito pela população, cara. Olha essa câmera aí, ó. Olha o respeito, olha o respeito pela população aí, ó. Esses merda aí, cara, xingando uma pessoa que tava filmando a situação, cara. Imagina só, imagina só na periferia, cara. Imagina essas coisas abençoadas aí, cara. Quando chegam na periferia, numa ação, cara, e chegam metendo bala em qualquer um, cara. Aí depois encobrem, né, encobrem aí, dizem, não, falando de tal, aí... Aí você vai verificar, porque isso não tinha passagem pela polícia, não tinha nada, mas... Tá lá, a pessoa... Do nada aparece uma arma, aparece com uma faca, e... Mas dessa vez não tinha como, né, porque eles mataram um companheiro de farda, né, cara. Que tava paisana e foi fazer uma abordagem aí, né, sei lá, cara. ...e tal, perto dali, mas não resistiu. O caso foi registrado no departamento de homicídios, que vai investigar se houve excesso por parte... Se houve excesso. ...do soldado que matou o colega. A arma dele foi apreendida. Se houve excesso. Policiais e amigos do Cabo fizeram... A polícia, a polícia tá louca, e tá matando até a polícia. Ah, louca sempre foi, cara. A PM aqui do Brasil é foda, cara. O problema, o problema é que a vontade de matar é grande. Eu já tinha até deixado um like aqui já, cara, porque eu vi aqui a notícia, comecei a olhar, enfim, me ver aqui os comentários e dei like aqui nesse comentário. O problema é que a vontade de matar é grande. É, cara. A vontade de matar é grande, cara. A vontade de matar é grande, cara. Isso mostra... O país, cara, é a maioria. A maioria, cara. A maioria, cara. E o desrespeito que eles têm pela população, tá aí, ó. Apareceu uma pessoa filmando, ele começou a chamar a mulher de... Deu pi, né? Porque chamou de vá, chamou de pu, chamou de... É isso aí, é tipo de abordagem. Ele vê um cidadão, vê uma mulher, é claro, é... Trata e trata... Trata igual um animal, esses animais aí da PM, cara. Já que ele tratou a mulher igual um animal que tava filmando, a situação, cara. Então eu tô nem aí de chamar eles de animais, cara. Fica chamando... Nenhum animal irracional tem que ser tratado assim, cara. Aí um cara desse... Olha como é que trata a população, cara. A pessoa filmando a atrocidade que o outro fez contra o próprio colega de farda. Aí ele começa a esculhambar a pessoa que tá filmando, cara. Mas é isso aí, né, cara. Feliz Páscoa aí, né. Feliz Páscoa, né. Feliz Páscoa pra quem é de Páscoa. Feliz qualquer coisa pra quem é de qualquer coisa aí. Então é isso aí. Valeu, um abraço. Fui. Depois apareceu aí. Comenta novamente alguma coisa, outra coisa aqui, né. Porque eu abri aqui. Isso aqui é a primeira coisa que eu vi aqui nos comentários, né. Então valeu, um abraço. Fui, cara. Vim nos comentários, não. Vim aqui nas indicações, né, cara. De vídeo aqui, cara. Tá com 12 horas, mas... Tá com 12 horas, mas foi a primeira coisa que eu vi aqui quando eu abri, cara. Fui até meio de... É saco aqui, cara. Fui.